Meu nome é Douglas, tenho 19 anos, sou de Betim e desde pequeno sempre tive o sonho de ser modelo, então o concurso é a porta de entrada para mim para esse mundo. Então, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Conto com todos vocês. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto